O Movimento Nacional de Direitos Humanos quer que o Ministério Público investigue a foto de uma bebê vestida como policial, publicada pela Polícia Militar de São Paulo. A imagem da criança vestida com o uniforme da PM, segurando um cacetete e uma algema, foi publicada na página oficial da corporação na internet na terça-feira. Alguns internautas criticaram e outros elogiaram. A mãe da garota conversou com a nossa produção por telefone. Disse que a foto faz parte de um ensaio fotográfico realizado há dois anos e que não autorizou a PM a usar a imagem da filha. Já a Polícia Militar disse em nota que a própria mãe interagiu com a postagem quando ela foi publicada. Ela escreveu, Polícia Militar do Estado de São Paulo, muito obrigada. O coordenador estadual do Movimento Nacional de Direitos Humanos entrou com uma representação no Ministério Público contra a Polícia Militar. O mais grave é associar instrumentos que são de repressão, de opressão, de violência, no caso o cacetete e as algemas, com a imagem de uma criança, de praticamente um bebê. Muita gente questiona também a presença dos direitos humanos no caso da morte de um policial. É bom que, claro, não dá para esquecer essa história, deixar essa de lado, mas só para poder deixar o jogo igual, né? É a mesma história. Essa foto, que é um escândalo, não deixa de ser, foi retirada ontem da página da PM na internet, depois que o G1, portal de notícias da Globo, publicou uma reportagem sobre o assunto. Aplausos Obrigado.